Atualmente, a base de colaboradores nas empresas é muito diversa, seja por comportamentos ou por mentalidade. Os gestores estão sobrecarregados e eles enfrentam novos desafios sem um referencial para conseguir tomar boas decisões. E os líderes precisam focar no negócio, mas são impactados constantemente com as questões do dia a dia. Com a minha experiência de mais de 18 anos como treinadora de equipes e a minha base em programação neurolinguística credenciada pela International Trainers of Academy de Londres, eu vou ajudar você a fazer desse desafio um case de sucesso.